Desanimei velho, desanimei Eu tava mó inspirado Desanimei velho Cara tem como assistir o Vargão Tem que me animar de novo velho, me anima ai Vargão Diz que eu sou bom Fica com pau duro no tradicional Que isso mano? É sério, tem que jogar com tesão Bora, bora, bora Bora pai, bora Ele deu bom, eu só quero ver essa porra dura Que isso velho É sério Vtio Bona Vtio Bona Vtio 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.